...esse assunto no quadro Sorrindo com Você. Sorrindo com Você. Oferecimento Centro Odontológico Mangadeira. Olha, doutora Silvana já está aqui no estúdio. Muito obrigada pela sua presença. Mas antes de começarmos o assunto de hoje, eu quero repercutir uma atitude de Mirela Santos, gente. Que é uma digital influencer com mais de 10 milhões de seguidores. Olha só o que ela e o marido fizeram na ausência da pasta de dente. Tá vendo aí? Ó. Vai ser amarelo, hein? É. Vai ser amarelo, hein? Tem que molhar. Molha a chuva. Gente, quando tá vestindo em mim, quando eu vou dar rapaz de dente de mãe, eu vou dar rapaz de dente de assim, ó. Nem sinto gosto. Vai, bota, 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 bota. Jesus, eu pensei que eu nunca vou dar rapaz de amor, né? tu vai botar muito sabor o dentista está assistindo esse vídeo é pra criar um hambúrguer de urgente olha pelos comentários dos seguidores muita gente já fez o mesmo eu confesso que eu fiquei surpresa olha aí os comentários gente, quem nunca ainda mais no tempo antigo o povo fazia muito isso e eu que esqueci escover os dentes e quando fui que enxaguar tinha faltado água meu Deus, o povo todo comentando que já fez isso doutora pelo amor de Deus gente, boa tarde eu confesso com 29 anos de formada nunca tinha visto eu também não nunca tinha ouvido falar nisso ó, até escova de sabonete é porque na verdade o creme dental é um veículo, né que na verdade seria melhor utilizar nada a escova pura a escova pura fazer um enxaguatório né, com enxaguante mas assim gente, usar o que não deve é pior do que não usar inventar moda, né inventar moda, né então assim o sabonete, a composição é tóxico, né não é pra engolir pode fazer mal pra saúde exatamente e mais que uma criança ver um negócio desse vai repetir, né porque a criança não só criança não muitos adultos, né tá mais ela tá se influenciando também influenciando também é bom não façam isso não façam, por favor muito bem, doutora na semana passada a senhora falou desses assuntos aqui foi, falamos aqui uns itens, né falamos dos tipos de aparelhos idade de uso duração do tratamento mas ficou faltando esses assuntos aqui bora lá aí aparelho de contenção isso é super importante eu confesso que devo usar mas nem sempre uso então, gente olha só eu sei que ninguém acha confortável usar um aparelho ortodôntico né é uma coisa que começa com aquela empolgação e logo em seguida ai, tem que fazer a manutenção ai, tem que não sei o que quando chega na parte da intercuspidação que usa aquelas liguinhas assim né já começa o dentista a perceber a falta de cooperação do paciente e quando finaliza o que damos alta é que nós precisamos que ele realmente entenda que a contenção é uma das fases mais importantes e é pro resto da vida? então então nós temos as contenções móveis e as contenções fixas na parte na parte superior né na maxila normalmente nós colocamos contenções móveis que é o arco de raul e outras contenções na parte inferior pode ser móvel mas normalmente a gente coloca uma contenção fixa né de canina a canina ou de pré a pré-molar um fiozinho por trás que cola ele pode ser reto ou ele pode ser em ondinhas que dá pra usar o fio dental isso que dá pra usar o fio dental vai depender do ortodontista e cada caso ele vai indicar mas o mais importante é que além dessa contenção ele vai regularmente pra o ortodontista ver como que tá a contenção principalmente quando ela é móvel Marcele porque às vezes ela pode desregular né aquele que ela tem um arcozinho ele pode abrir e aí não vai não vai exercer o que deve ser feito naquele tratamento entendeu então assim é muito importante a contenção senão você joga todo o trabalho todo o trabalho fora exatamente exatamente próximo assunto peraí deixa eu pegar esse leitinho aqui prazo de manutenção isso aí a gente aí pergunta doutora eu tenho que vir de quanto e quanto tempo né no consultório depois que instalado o aparelho que imagina quando é o aparelho fixo não instala num dia só toda a boca né eu não sei se você lembra instala uma parte depois vem os anéis e tal então nesse começo a pessoa até vai semanalmente porque tá no período de montagem do aparelho depois em torno de 28 a 30 dias é o ideal que se volte né para fazer a manutenção e aí é outro problema que acontece né o paciente ele não cumpre muito esse não cumpre essa data esse tempo e aí aquilo vai prejudicando no fim do tratamento a longo prazo o que a gente podia levar um ano vai levar dois né porque se ele vai faltando ao invés de mensalmente ele vai a cada dois meses tem gente que passa três quatro meses sem fazer a manutenção e ainda reclama e ainda reclama e aí quando o aparelho o Ivisalign ele é outro problema porque assim mas como o Ivisalign dói no bolso ninguém esquece porque na verdade ele é feito personalizado é para aquela pessoa né é escaneado tudo e aí se você deixar de pegar uma daquelas plaquinhas ou você perder uma delas acabou você vai ter que pagar de novo né porque não tem como voltar o Ivisalign às vezes tem que ir quinzenalmente tá ou seja varia de acordo varia de acordo do aparelho tem os aparelhos ortopédicos que normalmente são usados em crianças que às vezes a mãe fala o dentista fala mãe vem daqui a 20 dias para eu rodar a chavinha vem daqui a 15 dias para eu rodar a chavinha quem está me escutando sabe o que eu estou falando então é isso aí e muito importante essa parte sabe Marcele e a ortodontia é fantástica né então bora para as perguntas no whatsapp coloca aí para a gente primeira eu perdi o que meus dois meus dois primeiros molares ela falou e queria fechar com aparelho tem como Diana o primeiro molar chama molar dos 6 anos é um dos dentes mais importantes que normalmente as pessoas perdem porque os pais acham que ele vai trocar e ele não troca molar aquele lá de trás é o primeiro molar de 6 anos ele já nasce permanente ele não troca e aí como vem os dentinhos de leite e vem aquele lá e pensa ué ainda vai trocar e não troca você tem que procurar um ortodontista para ver como que está esse espaço porque às vezes a gente não tem como distalizar e fechar aquilo lá às vezes a gente fazendo isso vai causar uma maloclusão né porque ele não está encaixadinho com o superior vai jogar todos os dentes para trás isso então na verdade tem que fazer uma avaliação para ver se com o aparelho a gente consegue ou se na verdade nesse espaço você precisa colocar um implante tá certo mais uma pergunta cadê vamos lá qual a diferença entre o aparelho convencional e o aparelho autoligado existe mais rapidez no tratamento da correção do sorriso de algum desses perguntou e respondeu né a alisson na verdade ele respondeu sim existe correção do sorriso mais rápido mas o mais importante do aparelho autoligado é aquilo que eu expliquei semana passada que o aparelho convencional o brect ele é fixado e o fio é fixado com uma com uma borrachinha então causa um atrito e o autoligado o fio passa livre porque tem uma caixinha que abre e fecha e o fio passa lá então essa falta de atrito dá mais movimento ao fio consequentemente o tratamento é mais rápido rápido né e menos dolorido menos dolorido também mais uma pergunta não fazer as manutenções no prazo correto pode fazer com que eu perca o tratamento e tem que começar tudo do zero na verdade não é que você vai perder o tratamento e começar do zero na verdade é que a gente coloca um fio e aquele fio ele tem uma função naquele período e quando você não faz essa manutenção eu preciso às vezes retornar para um fio anterior para depois ver o que vai ser feito então na verdade tem que seguir bonitinho para poder ter o resultado desejado e acabar logo né porque o que a gente quer é isso é resultado mais uma pergunta cadê mais uma pergunta quero agradecer todo mundo que está participando mandando aí as mensagens viu olha o aparelho resolve qualquer problema dentário e também relacionado aos ossos da face o aparelho não faz milagre eu já falei no outro programa sobre isso que existem casos que precisa cirurgia ortognática então é um conjunto da cirurgia ortognática com a ortodontia então alguns casos de pessoas que são classe 3 em que a mandíbula é mais projetada então aí é osso precisa às vezes fazer a cirurgia e a ortodontia vai ter que entrar junto também para finalizar o caso tá tá certo última pergunta tenho dificuldade para manter a higienização dos meus dentes por causa do aparelho isso pode causar cáries? sim com certeza com certeza o que acontece também a gente sempre orienta que a pessoa que tem o aparelho ao invés de ela fazer aquela profilaxia que ela limpeza a cada 6 meses que ela ela faça a cada 3 meses né porque daí ela indo ela vai todo mês olha quanto é que é importante a manutenção ela indo todo mês o dentista que tá colocando o aparelho vai ver os dentes né algo que ele veja estranho ele já vai sinaliza e se ela fizer uma profilaxia trimestralmente eu acho que vai evitar muito agora é fato que quando você usa aparelho você tem que redobrar o cuidado com a higiene escovar mais escovar mais fio dental mais fio dental mais tudo mais tudo mais doutora muito obrigada pela sua participação eu que agradeço deixa o instagram aí para quem quiser tirar mais dúvidas tá aí na tela né seu instagram direitinho pode mandar mais perguntas que a doutora responde né isso muito obrigada viu pela sua presença e até semana que vem até semana que vem ó o armazém já está no ritmo do ex minha gente e a nova campanha vai